Vamos aprender a montar passo a passo um kit de energia solar off-grid custo-benefício, o kit 2025, o que a gente apresentou no vídeo passado, trazendo total de custos para montar esse kit e agora o esquema completo, comentado, detalhado, agora aqui no canal. Então eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera quando o vídeo subir, não deixe de visitar as galerias de vídeo, aulas gratuitas sobre montagem e manutenção de sistemas de energia solar off-grid, não vendemos cursinho, informação aqui é gratuita, seu dinheiro vai ser utilizado para você comprar os equipamentos, economizar energia e não ter apagão na sua casa. E querendo participar ainda de sorteios de estações de energia solar portáteis da Blue ET, se torne membro do canal, seja inscrito, se torne membro e participe dos próximos 4 sorteios que vai ter até o final do ano, 4 estações de energia solar portáteis para os membros do canal, depois a gente fala mais disso. Gostando do vídeo? Taca o like, viu? Taca, taca, taca o like. Vamos lá pessoal, esse é o projetinho off-grid 2025, apresentação detalhada de todos os componentes, todas as ligações, vou fazer todos os comentários sobre esse projeto. Já adianto que o valor completo desse projeto é o vídeo anterior, eu vou deixar aí no final desse vídeo, você vai poder clicar na tela final e assistir o vídeo onde eu comento o preço de cada componente deste projeto, o valor total, onde comprar, os links também estão tudo na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Vou começar de cara respondendo as perguntas direto aqui. Um sistema desse é capaz de ligar uma geladeira? Sim, é capaz de ligar uma geladeira. É capaz de ligar um aparelho ar-condicionado? Sim. A gente pode ligar ar-condicionado aí, splitter, 9000 BTUs, até um pouquinho mais, de acordo com a potência máxima aí do inversor. Ah, eu consigo ligar um airfryer com esse sistema? Nesse inversor? O inversor consegue sim, vocês vão ver que é um inversor de 2000 watts nominal, que chega a 4000 watts pico. Então, ele é capaz de ligar um micro-ondas, um ar-condicionado, uma bomba de meio cavalo, até mais um pouquinho, dependendo da bomba. A gente já ligou até bomba de piscina com esse inversor de 2000 watts nominal, 4000 watts pico, entre outros aparelhos. Então, sobre a potência, sim, é capaz de ligar vários aparelhos aí, os mais desejados, para ligar o nosso sistema de energia solar off-grid. É um sistema que pode ser configurado aqui para 12 volts, o banco de baterias, ou 24 volts. E eu vou explicar aqui do jeito que ele está, ele está em 24 volts, mas vou falar as variações desse banco. Tanto que pode ser com essa bateria estacionária em Moura Solar, de 234 amperes-hora, pode ser, e até melhor, se utilizada as baterias LivePo 4. Aí você pode montar um banco formado de 8 células em série, de 100 amperes, LivePo 4, 100 amperes, 8 células, sistema 8S, 24 volts. Ou pode utilizar aquela bateria montada da King, que já vem prontinha, só encaixar aqui, que já vem com BMS interna. Ou esse sistema aqui com essas duas baterias de chumbo ácido, tipo estacionária, da Moura Solar. A nomenclatura da Helio Link também está na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos começar. Nosso sistema tem aí duas placas, fonte geradora da energia, que vai tanto carregar as baterias, quanto fornecer energia instantânea para esse sistema. São duas placas solares de 610 watts, porque foi escolhida, e ainda é bifacial, essa placa foi escolhida pela potência dela e pelo preço. Começou o ano com uma promoção muito boa, aumentou um pouquinho já nesses dias, mas mesmo assim está compensando muito, porque como ela produz energia dos dois lados, dependendo da forma que você instale, ela é de 610 watts, mas pode chegar até 720 com a dupla produção dos dois lados. Aí, se você tiver um ambiente refletivo. E como o preço, estava o preço aí de placa de 500 watts, a gente escolheu para esse projeto. Então, são duas placas de 610 watts pico, que somando vai ter uma produção de 1220 watts pico, que também pode ser ligada em série ou em paralelo. Nós escolhemos aqui a ligação em paralelo para ficar com a tensão máxima com folga no controlador. É uma placa aí que, pelo seu datasheet, cada placa dessa fornece uma tensão em torno de 49 volts, então, em série, estaria aproximadamente 98 volts. E o controlador de carga, esse aqui MPPT de 40 amperes, ele suporta a tensão de entrada de painéis fotovoltaicos de 100 volts. Então, ainda estaria aqui dentro do limite dela. Mas, para trabalhar com folga, nós colocamos as duas placas em paralelo, utilizando aí um conector Y, onde faz a junção de dois positivos e dois negativos. São placas aí monocristalinas, tecnologia Half Cell. E já falando do cabeamento, a gente utiliza aí cabos de 6 milímetros das placas até a entrada aqui, do porta fusível solar. Se você quiser, você pode tirar esse porta fusível, eliminar a etapa de proteção rápida? Sim. Se você quiser, você tira esse porta fusível aqui, que pega fusíveis até mais de 32, 40 amperes, mas, quem quiser uma proteção ultra rápida, mantém aí o porta fusível. Esse porta fusível está acompanhado com fusíveis de 32 amperes, você pode utilizar entre 30 e 32 amperes, pois, essas placas em paralelo, do jeito que estão aqui, cada uma produz uma corrente máxima de 14,9 amperes pico. É a corrente de cada placa. Então, somando as duas, da próxima 30 amperes, ou seja, 29,8 amperes as duas placas em paralelo. Então, você utilizando um fusível de 30 amperes, vai estar dentro aí da proteção desejada. Se você quiser, como eu falei, tira essa tapa do porta fusível, mas eu considero muito importante, inclusive, uso no meu sistema, porque é uma proteção super rápida. Após esse porta fusível aqui, solar, você continua com o cabo de 6 milímetros e vai para um disjuntor DC. Esse disjuntor DC também deve obedecer a mesma corrente do fusível solar, ou seja, entre 30 e 32 amperes. E é corrente contínua, viu, pessoal? Não é um disjuntor de corrente alternada. Isso aqui possui câmara de vácuo para extinção do arco fotovoltaico, evitando incêndio e acidentes. Então, é um disjuntor de corrente contínua, bipolar. Depois, vem um DPS solar, que está calculadinho para o sistema. O link dele está na descrição do vídeo. E continua com cabos de 6 milímetros até a entrada PV desse controlador. Esse é um controlador MPPT real. A gente já fez vídeo dele aqui no canal. Ele realmente, a máquina MPPT, funciona bem. manda os 40 amperes desejados ao banco de baterias. E a saída dele aqui, a saída BAT dele aqui, a gente já vai sair com cabos de 10 milímetros. Seria o ideal. Porque a gente vai ter aqui corrente de pelo menos 40 amperes, então cabo de 10 milímetros. Passando por esse disjuntor até o barramento. Esse barramento aqui. Esse é um disjuntor tripolar, onde ele vai ter uma função também de proteção. Esse polo extra que está sobrando, eu vou explicar no finalzinho. A gente vai utilizar como ferramenta de proteção em caso de desligamento acidental. Mas vamos continuar aqui. Esse disjuntor, como o controlador vai mandar no máximo 40 amperes ao banco de baterias, a gente vai colocar aqui um disjuntor de 40 amperes, 40, 42, para fazer a proteção aí do sistema. Já comentando aqui sobre essa corrente máxima, vamos somar aqui a potência WP das duas placas. 610 mais 610, a gente tem 1220 watts pico de produção das duas placas. Se você dividir pela tensão máxima que vai aqui ao banco de baterias, que é 28 volts, a gente vai ter uma produção máxima de 42.36, mas isso é um pico, pessoal. Então o controlador MPPT de 40 amperes vai estar perfeito, casadinho aí. Se fosse utilizar em 12 volts aqui, aí a gente ia ter que dobrar esse controlador. Ou colocar uma placa para cada controlador, ou para alimentar o banco em 12 volts, porque a corrente ia dobrar, ou a gente iria ter que substituir por um controlador de 80 amperes. É mais recomendável usar um de 40 para cada placa, se fosse utilizar o sistema de 12 volts. Esse barramento aqui, eu utilizo ele no meu sistema, eu também deixo o link dele na descrição do vídeo. Um barramento de cobre, de alta corrente, muito bom para você fazer derivações aí de carga. E do barramento até o inversor, nota que o cabo é mais grosso, eu utilizaria um cabo entre 25 a 35 milímetros. É o que eu geralmente uso, principalmente para um sistema desse aí, que chega aos 2 mil watts nominal e 4 mil watts pico. Então, do barramento até o inversor, a gente colocaria um cabo de 25 a 30 milímetros. Da mesma forma que a do barramento até o banco de baterias, 24 volts, essas baterias estão em série, a gente utilizaria também o cabo de 25 a 35 milímetros. Estamos falando de um inversor desse de 2 mil watts nominal, puxando esse 2 mil watts em 28 volts de correntes elevadas. Então, um cabo desse reforçado ajudará a diminuir a resistência interna, e a não ter uma perda de tensão entre os polos do terminal da bateria e o polo de entrada do inversor. Como vocês sabem, um banco de 24 volts formado aí por duas baterias em série, o positivo de um é ligado no negativo da outra, e aí os polos que sobram vão aqui nesse disjuntor, que deve ser um disjuntor, como vai trabalhar com a tensão de mais ou menos entre 25.2 volts a 28.2 volts, a gente coloca aí um disjuntor entre 80 a 100 amperes corrente contínua, para proteger aí, caso de curto, o cabeamento do sistema e não pegar fogo. E note que a gente ligou aqui um equalizador de bateria digital, é um Eltec, também está o link dele aí na descrição do vídeo, ele vai proporcionar que essas baterias que estão ligadas em série, elas fiquem com as tensões nos terminais de cada bateria, uma próxima da outra, para que uma não fique, por exemplo, com 14 volts, a outra com 12. Então, esse equalizador vai deixar aí elas bem próximas. Falando sobre o banco de baterias, vamos lá. É um banco de baterias de chumbo ácido, do tipo estacionária, cada bateria dessa tem 234 amperes por corrente, e a gente tem uma disponibilidade energética inicial desse banco, imagina o seguinte, é um banco que você vai dar 25.2 volts, porque é 12.6 volts por bateria. Em série, a tensão soma, então 25.2, se a corrente se mantém, 234 amperes por hora dessa bateria. Então, a gente teria 5.896 watts hora de disponibilidade energética desse banco de baterias. Porém, o fabricante diz que a gente pode utilizar algo em torno de 20% dessa disponibilidade para poder utilizar a bateria pelo máximo de tempo possível. Para esse banco, entre 2.7 anos a 3. 2.7 a 3 se utilizar nesse limite, que eu acho particularmente muito baixo, e eu já tenho experiência própria com esse tipo de bateria, realmente é isso. Quando você força mais um pouquinho, ela não chega nem aos 3 anos. O que daria, esses 20%, 1179,36 watts hora. O que é que eu posso alimentar durante quanto tempo com a disponibilidade energética de 1179 watts hora? Imagina uma geladeira comum, utilizando aí 117 watts hora. 117 watts, quando a gente fala watts hora, muita gente, ah, porque aí é disponibilidade energética, não é potência. Veja, pessoal, se o fabricante diz que a potência da geladeira é 115 watts, isso quer dizer que ela vai estar consumindo esses 115 watts em uma hora. A cada hora ela terá consumido 115 watts. Então, quando eu coloco esse hora para falar da autonomia, é nesse sentido. Então, veja, se uma geladeira aí de 117 watts hora de consumo, ela vai permanecer ligada por 10 horas com um banco de bateria desse, sem produção solar nenhuma. Isso significa o quê? Como ele está produzindo ali, a energia está batendo nas placas, mandando para o seu banco de bateria, quase 1.200 watts. A maior parte vai estar carregando a bateria, porque você vai estar com um consumo baixo. Então, durante o dia, praticamente suas placas vão estar alimentando o seu sistema. Só em algum momento você liga um aparelho muito potente, um micro-ondas, tudo que talvez ele ali puxe um pouco da bateria. Do contrário, as placas, 1.200 watts, vai estar carregando com fogo o banco de baterias e ainda sobrando aí esse watts para consumo instantâneo. Então, depois que terminar o dia, a produção solar, é que você vai entrar na autonomia da bateria. Então, depois, ali 4, 5 horas que acabou o sol, você vai ter mais 10 horas dessa geladeira nesse exemplo, só para você ter ideia. Ah, a minha geladeira é inverte, consome 60 watts hora. A melhor ainda, você vai ter 20 horas com sua geladeira inverte ligada. É só para vocês terem uma ideia. Se a gente substituir esse banco de baterias aqui por um banco de baterias LiveP4, pega essas 15 células que eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo, e aí a gente vai ter com essas LiveP4 um banco de 25,6 volts por 100 amperes hora. Por que 25,6? Porque a tensão do banco LiveP4 não é 12,6 igual a Xumboás. É 12,8 volts, a tensão nominal. Então, nós teríamos aí uma disponibilidade energética total de 2.560 watts hora. Porém, na LiveP4, diferentemente da Xumboás, a gente pode utilizar 80% da capacidade dela. Então, a gente ainda teria 2.048 watts hora. Ou seja, quase o dobro de disponibilidade energética das de Xumboás de estacionária. E ainda tem mais um fator. Pela quantidade de ciclos de carga e descarga, a gente poderia utilizar essa bateria por mais ou menos 10 anos ou mais, se bem cuidadas. E a de Xumboás, como eu disse, em torno de 3 anos. Então, vale muito a pena os reais que a gente paga mais pela bateria LiveP4 do que a de Xumboás. É mais prática, rápida, ali você acha em qualquer lugar essa Xumboás da Esmora Solar. Porém, a LiveP4 vai durar seu investimento muito mais, entre outras vantagens que a gente já comentou em alguns vídeos aqui do canal. Continuando aqui o nosso sistema, deu uma verificada que tem aterramento aqui, da carcaça, das placas. Vai um fio direto para a barra de aterramento. Vai outro fio aqui da saída do DPS também para o aterramento. Eu não gosto de fazer emenda do DPS no fio que vem da placa. Gosto que esse fio do DPS vá diretamente à barra. Tem vídeo explicando o porquê aqui no canal. Aí você vem aqui para o inversor. O inversor de frequência que vai transformar a energia contínua das baterias em energia alternada para ligar seus aparelhos. Então a entrada aqui pode ser, nesse esquema aqui está 24 volts, ela insere, entrada 24, mas poderia ser 12. Se fossem 12, as duas estariam em paralelo. E a saída você também escolhe, pode ser 127 ou 220 volts. Se for 220 volts, aqui a gente vai ter uma corrente de disjuntor. Se for 110, outra e eu já vou explicar. Sobre o inversor, o inversor que a gente já utiliza muito aqui, também faz parte do meu sistema opcional, é um SWE Power, é de 2000 watts nominal, 4000 pico. Ah, eu quero utilizar um maior, um de 3000 para trabalhar com folga. Melhor ainda, não vai mudar nada aqui. Desde que você utilize no máximo os 2000 watts, para que todo o cálculo aqui de autonomia e de cabos esteja correto, você vai poder utilizar um inversor maior, vai trabalhar com mais folga, com certeza vai durar bem mais. Mas esse de 2000 watts já é muito robusto e a gente tem aqui a ANS utilizando em nossos sistemas e funciona muito bem. Bom, como eu disse, você escolheu 110 ou 220, se for 220 volts, a gente vai ter aqui um disjuntor na saída dele AC de 9 a 10 amperes para proteger o sistema em 220 volts. Se for em 110 volts, 127 volts, nós vamos precisar de um disjuntor de mais ou menos 15 amperes. Você pode achar o de 16 amperes nominal, corrente alternada. Esse disjuntor digital aqui, relé digital, mais conhecido, tem um vídeo no canal que ensina a configurar ele todinho, todas as configurações de proteção. O que é que basicamente ele faz nessa função aqui? Quando a gente liga o inversor, liga o banco de baterias, a tensão desse inversor não já vai ser instantânea 110 ou 220 aqui não. Ela vai crescendo aos poucos. Ligou, ele vai apitar e vai começar a subir essa tensão no intervalo de 5 a 7 segundos até chegar em 120 ou 220 volts. E durante essa crescida de tensão, a gente não é aconselhável alimentar os aparelhos com a tensão crescente. Então esse disjuntor, ele vai ficar configurado para só liberar a carga depois de contar em 5 a 7 segundos, dependendo da sua programação. Também você pode fazer inúmeras outras programações. Por exemplo, ah, eu só quero que o meu inversor de 2.000 volts só alimente cargas até 1.500. Passou disso, eu quero que ele desligue. Esse relé digital, ele conclua essa potência máxima através da corrente, através da tensão. Ah, se a tensão cair muito na saída do meu inversor, eu quero que desligue minhas cargas. Fecha tudo isso. Tem vídeo aqui no canal explicando. Então, depois do disjuntor, vem aqui o relé digital e essa automação também é opcional. Se você tiver energia da concessionária e quiser fazer uma automação para ligar seu sistema off-grid, aí você poderá ligar essa ATS, chave de automação ATS, uma das mais seguras, muito top. Também link aí na descrição do vídeo. E essa ATS vai ficar monitorando a tensão do seu banco de baterias. E aí vai ligar e desligar seu sistema off-grid dependendo da tensão do banco. Você pode programar que ele quer que ligue seu sistema off-grid quando as baterias atingirem, por exemplo, 25 volts ou 25.6 e desligue quando atingir 22, ou ligue quando atingir 28 e desligue quando atingir 25. Tudo isso você pode programar e ela vai fazer isso de forma ultra rápida com seus relés ultra rápidos. E também a ligação é bem simples. Ela tem uma entrada para ligar na concessionária, uma entrada para ligar no sistema off-grid e uma saída que é onde você vai ligar suas cargas. E tem aqui um chicotezinho, um fio mais ou menos, pode ser fininho de 1.5, 2.5 que você vai puxar e vai ligar aqui no barramento para fazer o monitoramento da tensão de baterias. E com isso você vai ter um off-grid funcional simples pronto em 2025 para ligar suas cargas em locais onde tem ou não tem energia. Ou mesmo que você tenha sua energia solar on-grid e você quiser fazer esse sistema de backup para quando você der um apagão aí, sua energia on-grid parar por completo você ter um no-break para funcionar, você pode também. Em lugares onde não tem concessionária, esse é o sistema que vai te salvar de ficar sem energia, sem acesso a nada. E aqui um outro aterramento, a gente colocou na carcaça do inversor para se tiver algum vazamento de tensão corrente AC, vir direto ao terra protegendo aí seus circuitos. Se tiver qualquer dúvida aí, fale para a gente nos comentários. E como eu disse, o custo total tem no vídeo que está finalizando esse vídeo, vai aparecer o link aí. A gente calculou todo o valor e todos os links desses produtos a gente vai deixar aí também na descrição do vídeo.